É hora de andar aqui no Feminíssima e a gente vai começar mostrando uma fofura. Pensam que é isso aqui? Não, é isso aqui, né? Gente, olhem aqui, ó. Começou o friozinho aqui em Porto Alegre. O João tá pronto pra ir pro futebol, mas tá frio. Faz o que, Ana? Coloca a térmica. Coloca o conjunto térmico por baixo, ó. Ele está com a blusa térmica e a calça térmica, não é, João? E tá super quentinho e pronto pra ir pro futebol. Isso pra dizer pra vocês que esses conjuntinhos térmicos têm infantis também. Do tamanho 2 ao tamanho 14. 14. E não limita os movimentos, né? Deixa super confortável pra prática esportiva. Ai, muito bom, né, Ana? Ó, deu, Joãozinho? Agora outra fofurinha, né, João? Gente, eu adoro esse guri. E eu só queria ter uma filha pequena. Ficava sempre com ele pra ser namorada dele no futuro, porque eu acho ele a coisa mais querida. Vamos mostrar outra fofura, João? João, tu daria isso aqui de presente pra tua mãe no Dia das Mães? Sim. Sim. Que é, ó, gente, o pijama com a estampinha de panda. Olha aqui a graça. E tem o infantil também. Então, mães e filhos. São muito bonitinhos, não é, Ana? E o infantil, a gente coloca a ribana pra durar. Claro. Então, a mãe pode comprar um tamanho maior, se quiser. Sim. Que vai dar certo pro ano que vem também. Não, e essa malha, gente, ela é tão gostosa. Eu até tava dizendo pra Ana, porque eu tenho esses pijaminhas e esse final de semana já deu pra dormir com um deles. Como ele é gostoso, né? Ele é leve. Ele é uma modelagem ampla. Então, ele fica... E tu não sente a malha, não é? Esse aqui, ó, é a estampa de panda, que são os novos que chegaram. Tem outras estampas também. Tem a do marshmallow. Qual é a outra? Dos bichinhos. Dos bichinhos. E tem do jacaré. E tem do jacaré, que amor. Esse aqui também tem o infantil, né, Ana? Sim, também tem infantil. Os meninos iam gostar muito desse, de fazer a combinação. Esse é bem unissex, mas os meninos... A mamãe e o filhinho, né? Exatamente. Muito legal. Vamos na preço, Ana? Vamos. Tá. O adulto feminino, R$99,90. E o infantil, R$69,90. Então, super presente pro Dia das Mães. A gente tá presenteando mãe, tá presenteando filho. Ou então, dá pra comprar. Não é conjunto, não é regra ter que comprar os dois, não é? Dá pra comprar só o adulto. O adulto tem do P e o GG, não é? E o infantil tem do 2 ao 14. E os térmicos, Ana? Térmicos, mesma numeração. Do tamanho 2 ao 14 e do tamanho P, é o GG. Bárbaro. E ainda por cima, gente, preço de fábrica. Além desses produtos, vocês sabem que a Andê tem muitas outras peças. Porque a Andê trabalha com uma linha especial de básicos pro nosso guarda-roupa. Que são de super qualidade. Como calças, cacharreu, saia, vestido, regata. Esse teu conjuntinho, não é, Ana? Que é tão bom. Que é o cardigan com a regata. E a calça. Pode ser ou na mesma cor. Ou a Ana que trocou, botou a calça preta. O conjunto cinza. Mas são todas peças que são combináveis entre si. E são ótimos presentes pro dia das mães, não é? Não tem como errar. Com o básico, não tem como errar. Exatamente. Dá até pra fazer um rancho pra mãe lá na beira. Pra fazer um rancho. Tava esperando você. A Andê você adquire através do Instagram ou do WhatsApp das meninas. É só pedir que a Andê mande entregar. Ou então você vai na Torre Comercial do Lindóia Shopping. É só a tarde que abre lá, né? Só a tarde. Dá uma e meia até as seis e meia. Precisa marcar a hora? Não precisa. Não. Outra coisa. Dá pra parcelar? Dá pra parcelar. Tá em até três vezes. Não, é bárbaro, né? Então tá aí. O presente do dia das mães já tá resolvido.